Olá minha gente, estamos aqui de volta e vamos continuar refletindo sobre as propostas do plano de reconstrução e transformação do Brasil formuladas pelo Partido dos Trabalhadores em conjunto com a Fundação Perseu Abramo. Eu queria antes de tudo pedir que o amigo e amiga se inscrevesse no nosso canal, acionassem o sininho, curtissem a nossa fanpage, fizessem também seus comentários, suas sugestões para que a gente possa continuar e continuar melhorando. Hoje vamos falar sobre as medidas em defesa do trabalho e da renda com bem-estar social divididas em seis tópicos. O primeiro tópico é sobre a necessidade de reativar o auxílio emergencial enquanto durar a pandemia. É urgente a aprovação da continuidade do auxílio emergencial sem redução do valor de R$ 600 e com garantia de pagamento regular a todos os potenciais beneficiários, ao mesmo tempo que se retomem plenamente as atividades de concessão e pagamento de aposentadorias, benefícios previdenciários, tais como o auxílio maternidade, o auxílio doença e demais benefícios assistenciais como BPC e novas inscrições no Bolsa Família. O segundo tópico é sobre a geração de empregos já. O Estado deve agir para controlar a deterioração da estrutura do mercado de trabalho, agravada com a crise recente. Essa crise, além das múltiplas dimensões das desigualdades, também deixou evidentes as falácias das propostas de flexibilização dos direitos sociais como forma de ampliação do emprego. Isso foi um grande engano. O programa proposto pelo PT para enfrentar o crescente desemprego teve suas metas revisadas devido aos impactos da pandemia. O objetivo é criar até 5 milhões de postos de trabalho, com contratação por seis meses, para desempregados que não estejam recebendo seguro desemprego, priorizando aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade econômica e social. Tais vagas seriam criadas em atividades de interesse público na área urbana, rural e de característica ambiental de curto prazo, tais como atividades ligadas ao enfrentamento da pandemia, de manutenção urbana e de espaços públicos, de reforma de instalações, especialmente escolas e postos de saúde, de manufaturas e serviços destinados ao mercado e de atividades auxiliares em equipamentos públicos. Propomos a expansão do seguro desemprego e do sistema de proteção ao trabalho, que atue em qualificação profissional e melhorem a oferta e a qualidade dos serviços. Além disso, um programa de combate ao trabalho precarizado e em situação análoga à escravidão. É necessário reabrir o debate sobre a revogação dos pontos da reforma trabalhista que tem estimulado a informalidade. O terceiro tópico é sobre política de revalorização do salário mínimo. O salário mínimo foi o maior instrumento de melhoria da distribuição da renda nos governos do PT. O atual governo não renovou a regra e o salário mínimo está sendo reajustado apenas pela reposição da inflação. Por isso, é necessário retomar a política de valorização do salário mínimo com reajuste pelo INPC do ano anterior, mais a variação do PIB de dois anos anteriores, garantindo o ganho real mínimo de 1% em caso de recessões. O quarto tópico é sobre a necessidade de ampliar o Bolsa Família para mais proteção social. Considerando sua escala, o Brasil tem hoje o maior, melhor e mais eficiente programa de renda básica do mundo. Seu nome é Bolsa Família. Deve-se aproveitar o consenso que começa a se formar em torno da necessidade de expandir os gastos sociais e apostar no que é um patrimônio reconhecido em todo o mundo, tornando o Bolsa Família ainda mais forte, eficiente e ampliando seu alcance. Com a ampliação da linha de ingresso ao programa e do valor dos benefícios, o Bolsa Família pode cumprir de forma eficiente o papel de uma renda básica permanente, ampliando seus efeitos e tornando-se um colchão de proteção para além da população em situação de pobreza, extrema pobreza. Para isso, o cadastro único ampliado seria utilizado como base de dados para o conjunto dos brasileiros, incorporando imediatamente a base do auxílio emergencial e integrando-o com os demais sistemas. Todas as famílias brasileiras com renda por pessoa até R$ 600,00 passariam a ser atendidas pelo Bolsa Família, ampliando seu alcance para que sejam incluídas as famílias altamente vulneráveis à pobreza e não apenas as pobres ou extremamente pobres. A imensa maioria dos trabalhadores e das famílias beneficiadas com renda básica emergencial ou auxílio emergencial são contemplados por esta proposta. Avalia-se que no primeiro período de funcionamento, o mais Bolsa Família poderá beneficiar até 30 milhões de famílias. Fortalecer o Bolsa Família e ampliar sua cobertura rapidamente permitirá que, enfim, se assegure que nenhum brasileiro ou brasileira viva abaixo de um patamar de dignidade. estreitar parcerias com os Institutos Federais de Educação, Sistema S e a Educação Profissional dos Estados para um amplo processo de formação dos atendidos por esse programa, tanto com cursos de capacitação quanto com propostas de educação profissional de jovens e adultos e estímulo aos empreendimentos solidários, cooperativas e empresas criados pelo público-alvo do programa. Esta proposta visa mais proteção orientada por princípios de cobertura crescente e garantia de dignidade através de patamares adequados de renda. É dessa forma que se possibilita transitar por etapas que incluam mais pessoas em direção a um sistema que possa se tornar universal e orientado a uma renda básica de cidadania, tal como previsto na Lei Federal 10.935 de 2004, aprovada e sancionada já no primeiro governo do presidente Lula. O quinto tópico é sobre a política de renegociação de dívidas para consumidores e empresas. Dentre os problemas graves que afetam a economia brasileira, estão a inadimplência e o seu aumento acelerado durante o período de pandemia. Parte dessa inadimplência se resolverá com o crescimento da renda, mas outra parcela precisará ser renegociada com o apoio do setor público, em particular com o apoio do Banco Central. Visando aumentar a renda disponível das famílias de baixa renda e das micro e pequenas empresas, propomos um projeto de renegociação de dívidas junto ao sistema bancário, seja pelo alongamento de prazo, seja por redução de encargos. No crédito habitacional, os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, inclusive aqueles da faixa 1, devem ter seus prazos alongados. Nas linhas bancárias realizadas com exigibilidades, como no crédito agrícola e no microcrédito para as MEIs, a inadimplência deve ser renegociada, compensando-se os bancos com a liberação dos compulsórios não remunerados, cujo valor alcança no presente R$ 36 bilhões. O sexto tópico é sobre a recomposição das capacidades das empresas estatais. O sistema produtivo estatal e o sistema de bancos públicos compõem instrumentos de imprescindível importância para a promoção do investimento e do financiamento de longo prazo. É fundamental que se interrompa a atual política de desestatizações, desinvestimentos e privatizações, e que se retomem políticas de compras públicas, de exigência de conteúdo local e de crédito direcionado. Em alguns casos importantes, como o da Embraer, por exemplo, é preciso que se reveja, sim, a privatização. Como sabemos, outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Muito obrigado e até um próximo encontro. Até lá! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí 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 E aí